Então eu nunca tinha passado um episódio desse. Aí com o cabelo grande o cara se inscreveu lá, um macaco, mandou um direct. É mesmo? Bem-vindos ao Corte do Barbo, canal oficial de cortes do Barbacast. Assiste esse vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai gostar. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like e comentar o que você tá achando desse vídeo, além de se inscrever no Barbacast, beleza? É nóis, tamo junto e bom vídeo. Interessante. Eu lembro quando você deixou o cabelo crescer, que você ficou assim mais... Não que você não tenha sido, tá? Mas eu lembro que você ficou mais atuante na causa negra. Aquilo, de alguma forma, você acha que foi um... Não vou dizer um grito de liberdade, não é isso, mas é uma libertação talvez, um negócio que você... Porque eu lembro que você... Eu lembro você falando sobre isso algumas vezes. Você falou assim, porra, tem nem o que vai falar que meu cabelo tá feio, meu cabelo tá bonito. O que tem que achar sou eu. Meu cabelo é uma resistência negra, tem o Black Power. Você contou a história do Black Power. Eu lembro de tudo isso. Como foi pra você isso, assim, na tua... Pra você se reconhecer... Não como... Não se você... Não como... Não que você não se reconhecesse antes, mas... Como foi isso pra tua identidade negra? Como você viu isso? Então, cara... Eu confesso que você ficou mais bonito assim. Mas não por causa disso. O cabelo é grande e você já é grande e tinha dois metros do nome do Black. Mas era maneiro mesmo. Então... Estiloso. Você foi preciso agora, assim. Eu acho que... Eu até já falei isso com os amigos, em off, em casa, assim. Eu... Eu demorei a descobrir que eu era preto, sabe, cara? A gente vive numa sociedade que ela é racista, né? Existe o racismo estrutural, muitos detalhes da sociedade. E você demora a adquirir essa consciência. E no Brasil, as pessoas que têm um racismo gradativo ali, né? Assim... Quanto mais escuro eu tô na pele, mais forte aquela pessoa vai sentir o racismo. E o contrário também vale, né? Eu sou um cara que sou... Tenho um fenótipo negroide, nariz, o cabelo, né? Eu tenho toda a ancestralidade negra, mas a minha pele não é tão escura. Então, eu não sofro o mesmo racismo que um negro retinto sofre na rua, né? Eu nunca tinha tido um episódio, assim, de injúria racial até deixar o cabelo crescer daquele jeito. Que loucura. Né? Porque quando o cara fala que vai lavar esse cabelo, né? Ali ele tá expressando racismo, racismo estrutural. A aparência do cabelo no negro, né? É grande, é sujo. Ele relaciona aquilo com uma coisa ruim. Então, eu nunca tinha passado um episódio desse. Aí, com o cabelo grande, o cara se escreveu lá, um macaco, mandou um direct. É mesmo? Rolou isso aí. Brasileiro? Ah, o cara faz conta fake, né, cara? É, não dá nem pra saber, né? O cara não bota a cara dele lá e aí... Esse caso, até não levei adiante, porque dá um trabalho danado, errado. Façam isso, vão atrás. Eu acabei não fazendo. Mas, então, isso me deu essa visão de que, pô, eu preciso realmente militar mais nessa causa aqui. Nesse momento, né? Expressar aqui. Porque o cabelo black power, o fundo dele é esse mesmo, né? Sim. É você romper com um padrão de beleza que não é necessariamente do seu fenótipo ali, né? Se você ver as coisas que o Malcolm X falava sobre isso, né? Claro que o Malcolm X, ele é um extremo, né? Na fase mais rebelde dele. Claro. Falava assim, olha, os caras ensinaram a gente a não gostar do nosso cabelo, a não gostar do nosso nariz, né? E isso tá, de fato, presente na sociedade, assim, né? Então, eu me senti essa necessidade de estar mais atuante. Sim. E, por incrível que pareça, né, cara? A gente tá num momento, assim, que a sociedade já não tolera a injúria racial. Sim. Isso é muito legal. Se acontecer um episódio de injúria racial num jogo, no outro dia tá todo mundo falando disso, tá todo mundo condenando. Menos a Comembol. Né? Mas até as... Mas não pode atirar. Até as entidades, elas têm que dar uma resposta. Elas são cobradas. Claro. Essa cobrança, ela existe, Cota. Então, esse momento, o que acontece? Nossa, tá aumentando o racismo. Não, gente. O racismo, ele sempre esteve aí. Só que agora ninguém se cala mais. Isso é muito legal. Então, quando você vê um abuso, você vai lá, denuncia, você xinga. Você expõe aquela situação. E isso é muito importante. E aí, eu acho que a minha presença nesse movimento se justifica mais por isso, assim, com toda certeza. Não, totalmente.